Apresente-se! Apresente-se! Oi! Eu escolhi a música Nothing Can Change de Samuel Cook, conhecido como Rei do Soul Essa música foi composta em 1962 porém ela só foi, ela só apareceu mesmo no álbum Mister Soul de 1963 Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Ele dedica o seu amor a mulher e ele fala meu nome é uma coisa doce é uma coisa bela e nada poderia mudar mesmo se ela não quisesse ele continuaria preparado para esse doido ahhh 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 psss eu me 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 Tchau, tchau.